Olá amantes da Sétima Arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, meu nome é João Victor Casimiro Sucupira, bem-vindo mais um vídeo do canal Cinema Geral. Hoje eu estou de volta com o quadro Aviso Cinema Geral e no vídeo de hoje eu vou falar que a Netflix lançou o teaser trailer de Nimona. Vocês querem saber como? Então vamos começar este vídeo. A Netflix lançou o primeiro trailer de Nimona, a animação que foi rejeitada pela Disney por conter cenas consideradas LGBTQI+. O filme é baseado nos quadrinhos homônimos criados por Nidhi Teveson. A trama acompanha Nimona, uma adolescente com poder de metamorfose, que se torna alvo de um cavaleiro assassino. No entanto, a missão do rapaz se complica quando ele é acusado criminalmente e descobre que a protagonista pode exonerá-lo. Além disso, a obra tem ambientação técnico-medieval que mistura magia e tecnologia. O elenco de voz original conta com Chloe Grace Mortz e Chris Hamed nos papéis principais, enquanto Eugenie Lee Young, Francis Carroy, Lorraine Tossent, Beck Bennett, RuPaul Charles Dublon e outros personagens. Além deles, Nimona também conta com a participação dos dubladores India Moore, Julio Torres e Sarah Sherman, que completam. A obra produzida pela Blue Sky estava prevista para estrear em 2020, mas sofreu tensa resistência de vários estúdios antes de ser adquirido pela 20th Century Fox. No entanto, as negociações da Disney com a Fox, feitas em 2019, atrapalharam ainda mais a estreia da animação. Acontece que a empresa anunciou o fechamento do estúdio em fevereiro de 2021 e decidiu adiar a animação para março do mesmo ano, até que postergou novamente para janeiro de 2022. Apesar das dificuldades, a Annapurna Pictures tomou as rédeas de Nimona e decidiu reviver a animação em parceria com a Netflix em abril de 2022. Na época, o Butternet Insider ainda relatou as críticas dos funcionários da Blue Sky que estavam indignados com o cancelamento do filme, que estava 75% já concluído. Três ex-funcionários da Blue Sky com conhecimento de reuniões entre as equipes de liderança da Disney e da Blue Sky decidiram ao Insider que a liderança da Disney teve problemas com alguns elementos estranhos de Nimona, particularmente com um beijo entre duas pessoas do mesmo sexo. Os ex-funcionários preferiram permanecer anônimos para proteger perspectivamente de carreira. O filme Nimona vai estrear na Netflix em 30 de junho de 2023. Pessoal, e é só isso, mete o dedo no like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal e clica no sininho para ativar as notificações quanto a verbo de novo. Pessoal, e mais uma coisa, mete o dedo no like para que o YouTube recomenda meus vídeos para outras pessoas e também para fortalecer meu canal, se vocês querem mais vídeos como esse. E pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo e... Tchau! Tchau!